Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo de um lançamento, resenha de desodorante antitranspirante que eu sei que vocês amam. E o produto de hoje é o Rexona Clinical Refresh. Já espero muito que vocês curtam. Não deixa de comentar, nem que seja um coração, porque me ajuda muito, muito aqui no engajamento do canal. Vamos sem enrolação, bora começar. Estava eu caçando o produto aí pra testar, pra comprar, pra trazer aqui pra vocês. E me deparo com o da Rexona Clinical versão Refresh. Eu nem sabia que era um lançamento, mas como eu vi que era diferente dos outros da Rexona Clinical em versão aerossol, falei, vou comprar pra testar. Como sempre eu faço aqui, vamos primeiro ver o que a marca fala do produto e depois eu venho com as minhas considerações sobre ele. Eu não encontrei em nenhuma parte aqui da embalagem, ele vem numa caixinha, tá? Eu não encontrei falando se ele é masculino ou é feminino. Isso geralmente é em relação à fragrância. Na internet, o site fala que é um produto feminino, mas na embalagem você não encontra essa informação, tá? Geralmente é pela fragrância. Ele tem uma fragrância mais floral, mais fresca. Mas na minha opinião, dá pra ambos usarem aí se você homem não se incomodar, porque eu não acho ele um cheiro doce. Ele é um cheiro fresco. Então pra mim, gente, todo mundo pode usar. Se o problema for só a fragrância, acho que todos podem usar. Ele vem numa embalagem de 150ml. Geralmente é o tamanho da embalagem padrão. Promete 96 horas de proteção. Fala também que ele é 3 vezes mais proteção contra o odor e 3 vezes mais proteção contra a transpiração. De acordo com a marca, é um desodorante antitranspirante que oferece 3 vezes mais proteção comparado a um desodorante comum. Ele é superior, sim, quando a gente compara ele com o antitranspirante comum. Ele também proporciona frescor, segurança e muito conforto enquanto você usa o produto. Ele também tem uma fórmula termoativa e conta com uma exclusiva tecnologia da Rexona que se chama Defense+. Essa fórmula contém um ativo antitranspirante que é superior quando comparado a um desodorante antitranspirante comum. De acordo com a marca, o produto garante proteção como uma blindagem nas axilas. Controlando a transpiração excessiva e o mau odor por até 96 horas. Indicado para todos os tipos de pele, mesmo que a sua pele seja sensível, porque o produto não contém álcool na fórmula. Traz uma fragrância floral fresca, que deixa a sensação de conforto com um toque cítrico durante todo o uso. Custa em torno de R$18 a R$19,00 e pode ser facilmente encontrado tanto em supermercado quanto em farmácias. Gente, essas foram as informações que eu encontrei sobre o produto e agora eu venho com as minhas considerações. Primeiro, o valor, né? O preço. Ele tá entre R$18 e R$19,00, que vocês já percebem que ele é um pouco mais alto, né? Ele é um pouco mais caro do que os produtos antitranspirantes em aerossol. O produto em aerossol, ele é mais caro mesmo, por conta da praticidade. Tem um valor agregado, mas este daqui não é comum. Ele é um antitranspirante em aerossol na versão clinical. Eu achei o preço ok pelo que ele oferece. 96 horas de proteção. Acho que a maioria de nós não fica 96 horas sem retocar o desodorante. Mas quando a gente encontra essa informação, né, de 96 horas, a gente espera uma proteção maior do que um produto que não consta essa informação. Uma proteção prolongada. E aí, gente, eu falo que sim, principalmente se tratando do odor, eu senti que ele tem uma proteção prolongada. Eu senti que ele também traz esse frescor que a marca tanto fala ao longo do uso, ao longo do dia. Mas como sempre eu percebo, que relacionado ao suor, eu não vejo tanta diferença. Achei um produto bom, e a gente tá comparando ele aqui com produtos em aerossol. Achei ele um produto sim, muito bom, na verdade. Não comparado com produtos em creme e em rolon. Comparado a produtos em aerossol. Mari, você não gosta de produtos em aerossol, você sempre fala que não são os preferidos. Sim, gente, tem um porquê. Os produtos em aerossol, na minha humilde opinião, de quem testa muito produto, eles são inferiores. Não sei se é por conta do jato seco, mas eu sinto que ele não pega tanto na pele. A proteção não fica tão eficaz quanto produtos em creme, quanto produtos em rolon. Então eu sinto que ele não tem como ser comparado com produtos em rolon, com produtos em creme. Por isso, não são os produtos que eu invisto. Porém, se vocês verem vídeos aqui, os únicos produtos em aerossol que eu gosto são da Rexona Clinical. E esta versão, o Rexona Clinical Refresh, não foi diferente. Também ficou como preferido aí. Se eu for indicar pra vocês um produto em aerossol, pra vocês testarem, sim, podem investir sem medo nas versões Clinical da Rexona. Quando comparado aos produtos em aerossol de outras marcas, eles sim se sobressaem e se sobressaem muito. Acredito que principalmente no controle do odor. Mari, ele mancha a roupa, gente? Não fala que ele não mancha a roupa, ele não promete isso. E como ele não promete, a gente não vai esperar isso do produto. Mas, sim, quando você passa, é indicado você passar com uma distância de 15 centímetros. E se você esperar secar, não mancha. Se você aplicar muito perto da pele, você vai sentir, sim, uma coisa meio empoeirada. E isso é completamente normal. Como a marca pede, você tem que agitar o produto e aplicar numa distância mais ou menos a 15 centímetros, tá? Fazendo isso, você vai garantir que não fique aquela coisa empoeirada na pele. Se você for usar roupas pretas, ou você faz de tudo pra não encostar nas axilas, ou você coloca a roupa antes de vir com o produto, tá? Eu sinto que, sim, essas versões em aerossol geralmente mancham, tá? Mari, você sentiu que ele realmente é bom contra o suor? Você sentiu que ele realmente é bom contra o odor? Gente, o produto realmente se destaca entre os antitranspirantes em aerossol comum, tá? Considero, sim, uma boa opção se você não gosta de produtos em creme, se você não gosta de produtos em rolon, ou se você quiser misturar, aumentar aí a eficácia do produto em creme ou aerossol, pra você retocar também. Considero uma boa opção, e também pra você que compartilha desodorante, né? Ai, tenho, sei lá, filhas, compartilho com a minha mãe, compartilho em família. O produto em aerossol, ele pode ser compartilhado. Diferente do produto em creme, diferente do produto em rolon, que aí não dá pra compartilhar, porque ele pode aí transferir bactérias e germes, e aí não é legal. Está aprovado. Se você gosta de um produto em aerossol, o lançamento da Rexona está, sim, aprovado. E também tem a versão em creme. Se vocês quiserem que eu traga aqui a versão em creme, me falem aqui que eu posso trazer também. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Me deixem a sugestão aqui, e até o próximo vídeo. Beijo!